notificados em Santa Catarina, mais de 46 mil acidentes de trabalho. Como forma de levar informação e conscientização sobre o tema Trabalhadores e Empregadores, a Justiça do Trabalho criou, há 11 anos, o programa Trabalho Seguro. E para falar conosco sobre as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos, conversamos hoje com os gestores regionais do programa, o desembargador César Passaldi Jr. e o juiz do trabalho, Ricardo Jan. Bem-vindo, gestores. Agradeço o convite e a oportunidade de poder esclarecer um pouco mais sobre essa temática, essa pauta, que é tão importante para todos os atores sociais envolvidos, principalmente para o gesto do trabalho. Da mesma forma que o desembargador César, também agradeço a oportunidade de poder estar aqui e conversar um pouco sobre esse tema. Doutor Ricardo, vamos conversar com o senhor. O senhor pode contar para a nossa audiência o que é o programa Trabalho Seguro? O programa Trabalho Seguro foi uma iniciativa da Justiça do Trabalho através do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho com o objetivo de implementar ações e fazer com que os magistrados se aproximassem dos atores sociais discutindo sobre o tema de acidentes do trabalho. A partir de 2004, houve uma modificação da competência atraindo para a Justiça do Trabalho a competência para julgar esse tipo de ações. Em 2012, portanto, há 11 anos atrás, o Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu essas novas iniciativas, esse programa, com o objetivo de conscientizar os atores sociais sobre a realidade acidentária brasileira. E desde lá, eu venho implementando ações no sentido dessa conscientização de que a prevenção é a melhor opção para todos nós, seja empregadores, empregados, pais de famílias, mães, filhos, todos esses atores que atuam no mundo do trabalho. E também, cada ano, praticamente, a partir da sua criação, o programa trabalhou temas que eram considerados um pouco mais sensíveis à atual realidade. Então, desde 2012, o programa atuou na conscientização mais intensa, na construção civil. Foi uma época em que nós tivemos a criação dos estádios, da Copa, toda uma atividade laboral, ela se concentrou mais nesse campo. Em 2013, teve um direcionamento mais para o setor dos transportes. Em 2014, foi dada uma atenção aos trabalhadores rurais. Em 2015, ali a gente teve um trabalho específico relacionado aos acidentes com máquinas, que afetam praticamente toda a questão dos trabalhadores, tanto na área urbana como rural. Depois, posteriormente, em 2016, 2017, a gente teve uma concentração nas doenças relacionadas aos transtornos mentais. Esse é um tema que vem ocupando uma pauta muito preocupante, junto à questão laboral dos trabalhadores, pois os transtornos mentais estão ocupando cada vez mais espaço entre os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho. Posteriormente, no ano 2018, 2019, o tema foi voltado mais com a questão relacionada às violências no trabalho. Como enfrentar e superar questões relacionadas ao assédio, a discriminação, a violência da questão organizacional do trabalho e o papel dos gestores, de quem trabalha em cargos de direção das empresas, para amenizar, isso é, ter um ambiente organizacional mais seguro e saudável. 2020 a 2023, o tema do programa Trabalho Seguro se direcionou no tema construção do trabalho seguro e decente em tempos de crise. Tivemos o advento da questão da COVID, então houve umas novas formas de realização do trabalho, com tanto as empresas como os trabalhadores tendo que ser adequados. E o programa Trabalho Seguro foi feliz na adoção desse tema, porque foi uma pauta que acabou se implementando e se estendeu até 2023. E agora, em 2023, 2024, o programa Trabalho Seguro está com o tema direcionado à democracia e diálogo social, como ferramentas de construção do meio ambiente seguro e saudável. O meio ambiente seguro e saudável não tem a ver só com o ambiente físico, mas também com o ambiente organizacional. E a questão da organização das empresas oferecendo condições de trabalho saudáveis para os trabalhadores e a relação destes entre si e com os empregadores é fundamental para que se consiga almejar a finalidade do trabalho. Qual é a finalidade do trabalho? É propiciar a melhoria das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores, a melhorar a dinâmica do trabalho da sociedade como um todo, melhorar as condições do país, por consequência. Seriam essas ponderações iniciais relacionadas à questão do programa Trabalho Seguro, a sua criação, seus objetivos e seus temas vinculados. É importante destacar que o programa, os participantes do programa, ele é aberto à participação da magistratura como um todo. Então, embora eu e o doutor Ricardo sejamos os gestores, nós temos os magistrados e coordenadores espalhados pelo Estado, que fazem uma frente atuante muito importante na pulverização dessa filosofia de trabalho, dessa proatividade propositiva do Poder Judiciário. É uma oportunidade que nós, magistrados, temos de sermos proativos na busca dessa melhoria de condição em busca do ambiente seguro e saudável. Doutor Ricardo, então, complementando essa pergunta anterior, quais são as ações que têm sido realizadas pelo programa Trabalho Seguro aqui em Santa Catarina? Bem, seguindo essa temática toda que foi estipulada pela administração do programa, ela é coordenada por um ministro do TST, temos os gestores. Aqui em Santa Catarina, a gente tem realizado diversas ações. Por exemplo, visitas a empresas, instituições, sindicatos, reuniões também com essas empresas, instituições, debates, entrevistas, por meio dos meios de comunicação, publicação de artigos, publicações em jornais, também palestras, por exemplo, com universidades, com escolas, com os sindicatos, com a CIPAT das empresas, são geralmente empresas maiores que têm essa CIPAT, e são diversas ações que acabam envolvendo toda essa gama de ações, inclusive com o poder público, instituindo até normas legislativas com o objetivo de conscientizar todo esse público sobre a importância da prevenção. Nós estivemos, exemplificando isso, esse ano foi um ano muito profícuo, sempre é, o Programa Trabalho Superior tem um histórico de ações, graças a Deus, muito rico. Nós tivemos esse ano um evento em Capivade de Baixo, sediado na empresa Diamante, envolveu 200 pessoas, cerca de 80 CNPJs entre empresas e sindicatos e os atores sociais em geral, focado em discutir o conceito e a busca de um ambiente seguro e saudável e apresentação de boas práticas, então medidas que podem e devem ser adotadas por todos, iniciadas por uma empresa, por um grupo, compartilhamento de boa prática. Nós tivemos em Joaçaba, no mês de Abril Verde, foi promovido, inclusive, simulações de acidente de trabalho com a participação do Corpo de Bobeiros local, visita a empresas, então isso tudo que o doutor Ricardo mencionou, ele se materializa com muita propriedade envolvendo a sociedade como um todo, os atores sociais como um todo, e isso é que tem trazido, pode ser considerado um êxito para o programa dessa aproximação social a partir dessa atuação direta. E, doutores, quais são os grandes desafios em relação à saúde dos trabalhadores e a segurança no trabalho aqui no Estado? O grande desafio é o próprio norte do programa, que é conscientizar todos esses atores sociais que a prevenção é a melhor opção, é o melhor caminho para todos nós. Por vezes, o próprio trabalhador acha que o acidente não vai acontecer, que não vai acontecer com ele, o próprio empregador acha também que não vai ser na empresa dele. Então, quando acontece o acidente, depois fica aquele se, se eu tivesse, se eu tivesse. Então, a conscientização visa chamar a atenção para não dar margem às situações que podem pôr em risco o trabalhador, a sua saúde e a sua segurança como um todo. Então, o grande desafio é manter conscientizado todos esses atores sociais. E os dados de acidentes de trabalho demonstram que nós continuamos tendo, apesar das diversas ações, apesar das inúmeras normativas ao tema, apesar do trabalho intenso realizado pelo Ministério Público, pela fiscalização do trabalho, situações de trabalho que acabam causando grandes prejuízos à saúde do trabalhador. Nós precisamos nos conscientizar que depende de cada um de nós essa responsabilidade de trabalhar com segurança. Por vezes, eu muitas vezes refiro nas palestras. Nós temos um colega do lado nosso que passa oito horas do dia do nosso lado ou mais até. E esse, ninguém quer que o acidente ocorra com o colega, porque são amigos, trabalham na mesma empresa, têm objetivos, são pessoas, são seres humanos. E para isso nós precisamos ser diligentes, chamar atenção quando existe algo que está sendo mal feito ou que possa causar prejuízo a alguém ou mesmo a um terceiro, que sejam adotados os procedimentos relativos à segurança. Não podemos descuidar nesse aspecto. Doutor, mas essa conscientização é mais voltada para as empresas ou para os trabalhadores? Porque, por vezes, as empresas disponibilizam os EPIs e têm essas normas, mas o trabalhador às vezes não segue exatamente, não usa, então o desafio está mais onde? O desafio parte dos dois. existem obrigações legais que incidem sobre a empresa e que incidem sobre o trabalhador. Então, a empresa é obrigada pela legislação, pelo conjunto normativos que temos, oferecer condições seguras e saudáveis para o trabalhador. E o trabalhador também tem obrigação e responsabilidade de agir dentro desses padrões de saúde e segurança. Por exemplo, a empresa precisa disponibilizar um determinado EPI, equipamento de proteção individual. É dever do empregado, a partir dessa disponibilização, a utilização correta. Uma situação, por exemplo, de um protetor visual para um soldador. Todos nós sabemos que existem os óculos de solda que protegem com relação a faíscas, a claridade intensa, a queima interna do olho. Por vezes, se depara com situações onde o empregado tem esse óculos de proteção pendurado no pescoço. Incumbe ao empregador nesse caso chamar a atenção do empregado e, se for o caso, conforme a situação, até adverti-lo. uma penalidade chamada advertência. Então, o poder diretivo do empregador lhe confere essa possibilidade com relação à adoção de providências que também afetam o âmbito comportamental do empregado, que tem a obrigação e a responsabilidade de trabalhar dentro dos padrões de saúde e segurança. E vocês identificarão alguma mudança em relação ao panorama da saúde e da segurança no trabalho por conta de toda a situação trazida pela pandemia do Covid-19? Sim, houve uma mudança de cenário nas relações trabalhistas muito particular, tanto durante a pandemia quanto nesse período pós-pandêmico. O primeiro fator que chama atenção é a questão da saúde mental. Nós tivemos uma mudança de modelo de prestação de serviço muito significativa durante a pandemia, então, para aquelas situações em que isso era possível, a modalidade de teletrabalho, e ela foi implementada com muita celeridade, por necessidade de se manter a atividade econômica, se manter ativa a economia, houve setores em que isso foi impossível, então, houve uma necessidade de readequação muito grande das condições de trabalho, e isso gerou um isolacionismo social, isso afetou tanto nas relações de trabalho quanto nas relações humanas e organizacionais em geral. E no período pós-pandêmico, o que a gente percebe é que na tentativa de se buscar um equilíbrio entre esses novos modelos de trabalho, essas novas situações de trabalho, ainda há muito do que aprender, então, você tem, por exemplo, a questão das famílias com filhos, da trabalhadora mãe, que se acostumou ou criou uma realidade de trabalhar com os filhos em casa, e agora está tendo que mudar essa realidade, ou o reverso, a trabalhadora mãe, que justamente por ser mãe, não consegue trabalhar de casa por causa do atendimento e da demanda dos filhos, a mesma coisa pode ser dita com relação aos pais, isso trouxe um impacto até a saúde mental, até a questão da ergonomia, então, tudo foi feito novamente muito rápido, e isso traz um impacto, a gente está começando a perceber isso agora, a vantagem do programa é que a gente consegue ter esse tipo de debate sem que ele tenha que necessariamente ser judicializado, então, o que a gente percebe? O programa tem em torno de 140 parceiros, além do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho, nós temos prefeituras, nós temos a OAB como parceira, nós temos a Federação das Indústrias, Federações de Trabalhadores, Centrais Sindicais, e dentro dessas conversas e desses debates que são todos propositivos, a gente começa a ter contato com isso, então, uma preocupação muito grande que a gente percebe de todos os setores é como lidar com essas novas modalidades de trabalho que estão gerando esse tipo de conflito, então, a retomada presencial, quando que ela é necessária com a análise, como lidar com isso, que tipo de acolhimento a gente vai dar terá que ser dado para essas mudanças situacionais e como achar um ponto de equilíbrio, então, sim, tanto durante a pandemia quanto no pós-pandemia, o que se percebe são novos riscos ou novas modalidades de risco e uma nova necessidade de adequação social a essa realidade se implementando, em fase de implementação. eu acho que isso ainda é muito empírico, a gente não consegue mensurar, mas há estudos e há propostas de estudos de misturação nesse sentido, porque a realidade mudou e o ser humano, como o doutor Ricardo disse, são seres humanos e o ser humano sente o impacto dessa realidade. Muitas mudanças acabaram sendo positivas e foram consideradas evoluções nas relações de trabalho e muitas mudanças não dá nem para classificar como boas ou ruins, mas elas afetam o profissional, afetam o trabalhador em seus mais variados níveis hierárquicos, a legislação tenta correr atrás disso, o judiciário tenta trabalhar com adequação, mas é uma coisa que é uma questão que ainda há muito a ser tratada e debatida, porque as coisas mudaram muito. Sim, vindo da pandemia, né, doutor, teve um aumento substancial dos trabalhadores fazendo suas atividades em casa, né, fazendo teletrabalho. E isso, doutor, tem se refletido de alguma forma nos indicadores de saúde, de segurança do trabalho aqui no Estado? Sim, até uma discussão que se enfrenta rotineiramente é a questão da subnotificação. O Estado de Santa Catarina é considerado um Estado que tem problemas de subnotificação, mas nem tanto. Eu tive a oportunidade de participar representando o trabalho seguro de Santa Catarina no evento na Semana Legislativa de São Paulo e isso entrou em debate em determinado momento e a gente pode perceber realidades distintas, mas mesmo com a questão da subnotificação, a gente tem a questão da ergonomia e dos aspectos mentais, né, do potencial adoecimento mental. Não é todo mundo que está preparado para o teletrabalho para trabalhar da sua residência, não são todos que tem, eu paro para isso, tem gente que gosta, que prefere, que busca. Pré-pandemia, isso é muito interessante, pré-pandemia se tinha a visão de que o home office seria um modelo ideal, tanto que no serviço público, o home office em vários órgãos, para você trabalhar de casa, você tinha que ter uma misturação de produtividade de 10 a 20% superior a quem estava trabalhando presencialmente no seu órgão público, o tamanho era a visão que se tinha da melhora da qualidade dentro do home office, isso é verdade em vários cenários, mas não é verdade em todos, e isso agora tem se refletido sim, se as pessoas pararam de se acidentar na rua, agora a gente tem uma modalidade que exige um outro tipo de cuidado que é a conscientização de quem trabalha em casa, em casa o ambiente não é controlado pelo empregador, então aquela pergunta que foi feita lá atrás de quem é mais importante, empregados ou empregadores para o teletrabalho, isso é igualmente verdadeiro, a conscientização do empregado por parte dos empregadores e daí vem por parte dos atores sociais com influência, que são os sindicatos, sejam laborais, sejam patronais, as federações, os entes públicos, aqueles que têm um reconhecimento de legitimidade representativa, a participação deles é muito importante para que o cenário melhore. Doutores, há outras entidades associadas ao programa além da Justiça do Trabalho e como a participação dessas entidades parceiras tem contribuído para o programa? Bom, nós temos 140 parceiros formalizados hoje e além das que eu já mencionei, Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina é um parceiro muito importante não só pela atuação legislativa, mas por aquilo que eu falei da sua representatividade e credibilidade social, nós firmamos esse ano parceria com a Prefeitura de Florianópolis, então, isso vai refletir, isso já está refletindo em uma preocupação nos processos de licitação em que quem vier atuar pela modalidade licitatória tenha que buscar dentro da contratação o atendimento a norma de segurança e saúde do trabalho, nós temos entidades também parceiras que são muito importantes, esse ano nós formalizamos a parceria com a B de São José, a seccional de São José e a seccional de Laje, de São José, a quinta economia do Estado, seguindo o exemplo, por exemplo, de Jaraguá do Sul que já tinha firmado a parceria, então, a partir desses atores sociais você tem, você consegue chegar em entidades, em empresas, empregadores para ampliar essa política de bons trabalhos e aquele exemplo que eu dei de que aconteceu em Capivaria de Baixo é interessante porque dessas 200 pessoas presentes, 80 CNPJs, é claro que não eram todos parceiros, os parceiros do programa Trabalho Seguro Presentes eram inclusive uma minoria, mas é a partir da presença desses parceiros atuantes de representatividade que você traz credibilidade para o programa e fomenta boas tráficas porque a segurança do trabalho, o ambiente de trabalho seguro e saudável realmente é do interesse de todos e é uma área na qual não há concorrência. Então, empresas do mesmo segmento elas têm o interesse em que o seu ambiente seja seguro e saudável e trabalhadores e os sindicatos e as centrais, as federações, eles têm um interesse evidentemente de que o seu, aquele profissional abrangido, acolhido, não só ele se preocupe com ele mesmo, mas que ele seja um exemplo tanto de cobrança da empresa quanto de cobrança do profissional do seu amigo que está ao seu lado como o doutor Ricardo tinha comentado. Você não consegue fazer nada sozinho, é fundamental você ter uma rede como se tem mediante o programa Trabalho Seguro de múltiplos atores sociais para você conseguir trazer efetividade e materialidade para esse propósito de atuação. Doutor César e doutor Ricardo, agradecemos muito a participação de vocês nessa conversa e desejamos muito sucesso ao programa Trabalho Seguro. Muito obrigado, nós agradecemos novamente a oportunidade e podem contar conosco. Obrigado, estamos à disposição de todos para conversarmos sobre o programa, conversarmos sobre os objetivos do programa e ao final cumprirmos com a finalidade do trabalho, que o trabalho é melhorar as condições de vida de todos nós, de pessoas, de trabalhadores, de famílias, de empresas, de instituições e da sociedade como geral. Chegamos ao fim deste episódio do nosso podcast. Hoje conhecemos um pouco mais sobre o programa Trabalho Seguro. Você confere mais episódios abordando outras atividades da Justiça do Trabalho, como ouvidoria e inovação, lá no nosso canal. Até o próximo episódio. Até lá.